Tia, você fica triste quando encontra o professor, né? Poliana, eu gostaria de não entrar nesse assunto. Ah, hoje a gente vai pedir comida porque eu não tô com cabeça pra cozinhar. Pizza? Pode ser pizza, né? Não, vamos pedir alguma coisa mais saudável. E espirra? Eu disse saudável. Então, Tia, eu tava pensando em usar aquele vestido bem colorido que era da minha mãe. Mas eu não sei se vai dar porque ele tá muito grande. Então, eu não sei o que eu vou usar, Tia, mas eu já sigo os acessórios que eu vou colocar. O João também vai colocar um chapéu bem bonito que meu pai sempre usava. Ai, desculpa, Tia, e eu esqueci que você não gosta de falar do meu pai. Não, também não é assim, Poliana. Que bom, o João vai usar um chapéu que era lá, né, do meu pai e também um colete. Poliana, para de falar um pouco, eu já tô ficando com dor de cabeça. Desculpa, quer que eu peguei o remedinho? Não, não precisa, só arranja alguma coisa pra fazer, eu preciso terminar aqui umas coisas. Tá bom, mas depois eu posso te mostrar meu repente? Aham. Obrigada. Com licença, anote eu no mercado. Obrigada, Antônio. Tudo bem por aqui? A Poliana tá extremamente falante hoje, eu não aguento mais. Sua sobrinha é sempre assim, Dona Luísa. A Nancy era que dava mais atenção pra ela. E como você saiu e a Nancy não tá mais aqui, sobrou pra quem? Pra mim? Pois é. Eu confesso que eu tô sentindo falta da Nancy. Ih, nem me fale. Vocês acabaram ficando bem próximos, né, Antônio? É, eu considero a Nancy minha amiga. Eu espero que ela esteja bem e que encontre uma nova oportunidade. Você tá passando aência de novo? É. Bom dia. Périe. E aí E aí Bom dia.